Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Animotion Bora pra mais um vídeo de Cash Supremo, você acha que vai ter a luta contra o Jair Despertado aqui Mas antes de começar já deixa aí o seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição Entra aí no Telegram, no Discord demorou E agora, sem dados recados, bora logo pro vídeo Bora lá rapaziada, capítulo 90 de Cash Supremo, você acha que vai ter a luta contra o Jair Despertado aqui E também tem esse outro maluco aqui, é esse, mano aqui mesmo O tal do Ryu Sikyung, né mano, que nome difícil, né Vamos ver o que vai rolar aqui, né, quem sabe Acho que isso não importa agora, mas só vieram vocês 5 Sim, mano, esse aí é um bug do que me deixou meio pá, tá ligado Pô, ele tá achando que ele é tão forte que ele consegue tancar os 5 maluco ao mesmo tempo Cara, aí já é loucura, né mano Pior que esse maluco é cheio de segredinho, né, qual que é a dele, né Que seja, Gangbook do Ledge só gosta de fazer bagunça Uau, nós vamos gastar energia à toa Nós não somos inimigos Será que ele é um infiltrado do norte, mano Vamos lá assistir juntos Quem será que vai ganhar na luta entre Kim Soihun e Han Jaerra Mano, qual que é desse cara, velho, eu não entendi ainda dele, mano Kim Soihun, parece que a reunião entre as Gangbooks foi ontem Não imaginei que você fosse me incomodar tanto assim Mas o fim da Gangbook do Oeste chega agora Mano Ah, mano, comeu uma semente de recuperação, olha lá Você realmente é um cara estranho Mesmo depois de apanhar tanto, do nada recupera suas forças Do nada, né, do nada O que diabos é você? Essa foi por pouco, mas ainda assim isso é perda de tempo As habilidades dele são boas pra caramba O estilo de luta dele prioriza a sua velocidade e força Além disso, a inteligência dele é tão alta que nenhuma das minhas ideias vai funcionar Pra ganhar do Jaerra você só tem que ser muito forte Tipo, não tem como ficar elaborando planinhos, tá ligado Mas se eu pegar apenas uma vez, acabou com ele Mas com o diabos eu posso pegar ele Deveria usar tudo e usar uma carta Fúria Mas será que vale a pena usar essa carta agora? Olha, tem que ocupar 5 lugares, né, e derrotar o Jaerra Despertado E tem mais uma aqui, né E ainda por cima falta uma missão pra ser revelada Você usou o Gingado Não posso usar a carta de Fúria aqui É, senão depois ele vai desmaiar e acabou, né Vou ter que usar o plano B Qual que é o plano B? Eita, cara, se pega esse chute aqui na boca, acabou, tá? Meu amigo, vai mesmo arriscar continuar lutando? Não vai adiantar nada Eu já conheço seus padrões de movimentos Seus truques não vão funcionar comigo Cara, isso aqui é muito roubado Quem sorriu vai tirar uma carta do fundo do baú e vai ganhar a luta? Quer apostar quanto, velho? Você tem um péssimo hábito de esquivar para a esquerda, sabia? Eu tenho um hábito assim? Tem, mano Você deveria consertar isso Eu te empurrei pra esse canto de propósito Golpe de Taekwondo Meu amigo, chute de pedra, idiota Um movimento de sorte Conseguiu bloquear meu chute com seu braço? Porém, o braço dele já era Nossa, deve ter quebrado, certeza Bom trabalho, Kim Soihun Agora você não pode mais usar esse braço Tchauzinho Esse vai ser o golpe da misericórdia Pô, ele também tá se achando Já até acendeu o cigarrinho Tá achando que é o pica, né? Então escolha Hum, vai sacrificar seu braço Ou sua cabeça Mano, de todo jeito o resultado final é a sua derrota O que ele vai fazer, mano? Pô, que carta é essa aqui, mano? Ele conseguiu me bloquear? Como assim, mano? Qual foi? Qual foi? Qual foi? O que ele usou aqui pra bloquear, mano? Ah, lembrando que ele já derrotou o Jair uma vez Mas ele não tava despertado ainda, né? Ah, ele tinha ganhado uma carta de platina Quando ele derrotou o Jair O que que tinha nessa carta aí, ó? Punho de proteção Porra, se mancada Eu gosto de cash supremo Mas, mano, eu acho legalzinho Não acho muito top Mas é legalzinho Só que, cara O autor trola muito Pô, olha isso aqui Que coincidência, né? A carta que ele ganhou do Jair Foi simplesmente o punho de proteção Que ele vai usar exatamente nesse momento Cara, é muita As coisas convergem muito Pra dar certo pra ele, tá ligado? É tipo mais É claro que, né? Tipo assim O protagonista sempre vai ter uma ajudinha do autor ali Só que, cara Isso aqui é Descarado, né? Muito forte, né, mano? Punho de proteção Permite bloquear todos os ataques de uma vez Ah, olha isso aqui, mano Olha isso aqui, velho Aí já é troll, mano O braço dele não quebrou Como foi a minha atuação? Ah, mano Olha isso aqui, velho Coloco o punho de proteção em uma mão Quer dizer que eu posso usar na outra mão Um punho paralisante Ah, meu Deus do céu, velho Olha isso aqui Parece que eu tô assistindo em Yu-Gi-Oh, velho Onde todas as estratégias do Yu-Gi dar certo, né? Assim que você acertar um soco no oponente Este terá seus movimentos paralisados por 3 segundos Aí já era, moleque Agora 3 segundos pra levar Mano, pra amassar ele, né? Não consigo me mover É aqui Tenho certeza que eles estão lutando aqui Vamos ser rápidos O seu erro pode estar em perigo Ué, o que foi, Haru? Pera aí Nossa, moleque Já era Você usou força adicional Usou a carta forte fraco Você usou Dempsey Roll Mano, ele tá arriscando tudo Sua força aumentou pra SS mais Mano, é óbvio que ele vai ganhar assim, né? Pô, não tem nem como, né, mano? Pô, é uma ajuda descarada, velho É tipo assim Caralho, ele chuta o balde No turno, mano Sinto que ele está aproveitando Sua única chance Usou a carta fera doninha Ele tá super focado Essa era a única chance Que ele estava esperando Mano, até a lua Usou tudo, né? É, ele usou tudo que tinha, velho Todos perceberam Que essa luta É ele quem será o vencedor Mano É muito... Beleza, eu admito Que tipo assim Faz sentido ele ter o uso das cartas Já que ele ganhou as cartas, né? Só que assim É umas cartas muito roubadas Nos momentos muito chaves Tá ligado? Ai, foda, mano É... Deixa a obra um pouco... Pô, previsível Tá ligado? Jair foi derrotado Eu venci Ah, mano Olha isso aqui, velho Eu ainda espero, né? Ainda não acabei A Gangbook do Leste Está se erguendo Com uma força desconhecida Mano, de novo? Mas ele já... Despertou Todo mundo já despertou Que mãe que falta agora Tá ligado? Qual foi, mano? Essa é a fase 2 dele Como foi com o Kang Siok Já chega, já A Gangbook do Leste perdeu Ué, onde você estava Que só apareceu agora? Acho que eu não tenho Uma boa resposta para isso Eu estava dando uma volta Dando uma volta, né? Você estava dando uma volta Enquanto tudo isso Acontecia com o Gangbook do Leste? Qual foi, mano? Mano, será que ele vai Tancar o Jairra? Caralho, ele jogou o Jairra no chão, mano Como um cara tão inteligente Pode ser tão... Ele é um espião, né? Ah lá Escolha Ajude Jairra Ajude Hills Mano Como assim, mano? Será que esse cara não é... Mano, o que é esse cara? Será que ele quer ser O novo dono do Leste, mano? Bom trabalho Kim Soihun Nossa, ajude Hills Mano, olha esse nome desse cara, né? Hissi Kiyung Duas cartas de diamante Aí é forte Recompensa do Jairra Nada Ah, mano Ah, mano Deve estar confuso, né? Mano, não Ajude o Jairra Ganhe uma carta mestre Meu Deus, mano E agora, velho? E agora? Bora lá, mano Capítulo 91 Cara Quem ele vai ajudar aqui? Porque assim Eu acho que eu ajudaria o Jairra Porque já é um inimigo Que ele conhece, né? Agora o Rio lá, mano Eu não faço a menor ideia De quem é aquele maluco ali, mano O que ele quer De onde ele foi Não dá pra saber, tá ligado? Se você ajuda ele E o... Sei lá O cara é um psicopata Que quer destruir o West, mano A luta acabou O Jairra perdeu? Ué? Taekwondo sempre foi chato Moleque maldito Eu te disse pra não acertar Os pontos vitais As regras eram muito antiquadas Não quero mais Cansei do Taekwondo E é por isso que eu abandonei Vocês ficaram sabendo Do quê? Eu odeio regras Os zumbais do Leste Administram uma sala de karaokê Sabe aqueles lugares Que o pessoal vai encher a cara Depois do trabalho? Quero viver livremente Ouvi que eles conseguem Muito dinheiro com isso Cara, que inveja, né? Nós ainda estamos no ensino médio Os zumbais são muito fodas Ei Vamos roubar esse karaokê deles Mano Ele não é que ele era livre Ele era meio burro, né? Isso sim, né? Aí, pior que ele ainda conseguiu, né? Foi assim que meus negócios começaram Quando encontrei minha liberdade O dinheiro começou a entrar Ih, já começou a dar uns pega nas minas, né? Quando encontrei minha liberdade Mulheres começaram a aparecer Que isso, mano? Que papo foi esse aqui, mano? O maluco tá parecendo que é um mafioso Sendo que ele só é um gangsterzinho juvenil, né, mano? Essa era a vida que eu queria Uma vida de liberdade Acha que posso perder tudo isso Pra alguém como você? Minha gangbook do Leste São meus karaokês Caralho, mano Ficou louco, né? Por que esses dois estão lutando? Mano, eu não entendi ainda Qual que é desse Ryu ainda, velho Além disso, entendo Jair está levando uma surra E se ele tá batendo um gesto Será que o Kinzor Ryu Consegue ganhar desse Ryu aí, mano? Isso é tudo que eu passo Eu devia ter ficado na sua Desde o começo Ryu O que caramba É você, na verdade? Bem Já que tudo acabou Posso te contar Ele é um dos executivos Da gangbook do Norte Sabia, mano Eu sabia que esse cara era do Norte, velho Eu sabia já Que susto Quem é você? Sou o Yang Xiongak da gangbook do Norte Os executivos de alto escalão Costumam ter as suas identidades escondidas Por isso é difícil Nos reconhecer de primeira Ele é o número 20 O Xiongak, né, mano? Já Você já passou por muito Pode deixar essa raiva de lado Não tô com raiva Só gostaria de saber O que vocês estão fazendo aqui Do que vocês estão falando, né? Você tá dizendo que o executivo do Leste Era, na verdade, alguém do Norte disfarçado? Exatamente Foi uma ordem dos superiores Uma ordem do chefe Mano, esse cara aqui deve ser top 3, top 4 do Norte, velho Ryu Torne-se um executivo na gangbook do Leste Mano Do nada ir pro Leste Mas aí teria que abandonar tudo o que estou fazendo agora Você é a pessoa certa Será nossos olhos e ouvidos O único que pode conseguir se unificar com o Sul É o Jair Já que o Go-Hajon do Oeste não está interessado na reunificação E Kang-Seok do Sul é burro demais pra conseguir Pra cuidar, né? Então torne-se um executivo do Leste E relate tudo o que descobriu sobre o Jair Você quer que eu seja um espião Que divertido, né? Aí, beleza Ele foi um espião lá Só que ele foi vendo a evolução do... Dele aqui, né? Acabou de acontecer algo na gangbook do Oeste Já Go-Hajon perdeu para um cara chamado Kim So-Yoon E agora esse Kim So-Yoon se tornou o chefe do Oeste Eu sei Sabe? Tudo vai mudar... Mano, como que esse cara já sabe de tudo, né? Kim So-Yoon irá unificar o Sul da gangbook Mano Como que esse cara já sabe de tudo isso, velho? Você disse que o Jairra não conseguiria Mas esse garoto consegue Continue ao lado do Jairra E observe Kim So-Yoon Em algum momento Kim So-Yoon e Jairra Vão colocar suas partes do Sul pra jogo E vão ter a batalha no final Mano, o cara já preveu tudo, né? Escolha qual é o melhor Se Kim So-Yoon for considerado o melhor Elimine Jairra você mesmo Por isso que ele tá... Entendi Entendi agora, velho Tava dando uma caminhada, né? Caminhada que coisa chata Meu chefe sempre soube Que você apareceria aqui em So-Yoon Não é possível Que você acabaria com o Kang Si-Yoon e o Jairra Mano, como, velho? Será que ele... Mano Sim, desde o início Tudo que aconteceu no Sul Meu chefe já havia previsto Quem caramba é esse cara, né? Kim So-Yoon soube que você tem Um acordo com o meu chefe Agora que a guerra acabou Venha para a Gangbook do Norte O que eu faço agora, né? Meu Deus, mano Se ele ajudar o Jairra Ele vai estar desafiando a Gangbook do Norte Se ele ajuda o Kim So-Yoon Ele vai... O Ryu, né? Ele vai eliminar o Leste ali Só que vai ficar... Ele vai ter que voltar pro Norte, né? Tipo, como... Que nem ele falou lá pro cara lá Lembra? Quando ele perdeu lá pro Mano lá Uma missão de escolha Se for com o Ryu Ganho duas cartas Mas se eu ajudar o Jairra Ganha uma carta mestre Se eu ajudar o Ryu Não vou poder pegar a carta mestre Óbvio, né? Eu deveria só pegar as duas cartas de diamante Com binarelas Mas se as duas de diamante Não fizerem uma carta mestre Meu Deus, ele é muito burro, velho Meu Deus do céu, velho Meu Deus A pergunta que você tem que fazer é Eu quero desafiar a Gangbook do Norte agora Porque se ele ajudar o Jairra Ele vai ter que lutar contra o Ryu E o Shonha que agora, tá ligado? Então eu acho que não é uma boa escolha Apesar de a carta mestre ser atrativa, né? Eu não estaria jogando fora Uma chance de pegar uma carta mestre A carta de Grão Mestre Diz que eu poderia lutar contra o Norte Se eu conseguisse uma carta mestre Será, mano? Mano, será que vale a pena, velho? Eu acho que não vale guerrear contra o Norte agora De todo jeito, teria que lutar contra a Gangbook do Norte Sim, né, mano? Que isso? Qual foi? Que isso? Do nada aqui Não me faça rir Acham que deixarei que façam o que bem entendem Sai, você tá fedendo Nossa senhora, velho Nossa, moleque Ryu, eu confiei em você Mas você não passava de um espião Sim, mano, óbvio Kim Soyun, por que tá demorando tanto? Não vai cumprir sua palavra Isso quer dizer que está do lado do Jair Quer dizer, você já cumpriu? Eu não acho que você poderia escolher tão rapidamente Se estivesse no meu lugar Kim Soyun, pense bem Se você for para a Gangbook do Norte Estará acabado Não sabe o que Joyun pode fazer com você Ajude a Gangbook do Leste Se você nos ajudar O Leste estará sob seu comando Mano Não sei se é bom O Jair não seria um subordinado, mano Ele vai ficar tramando contra você todo o tempo, tá ligado? Eu imploro Realmente não vai dar Jair, você precisa calar essa boca Então é isso No final Bye, bye Eita, mano Seremos derrotados pelo Norte? Mano, ele vai Nossa, ele vai escolher o Jair É certeza, velho Ele vai escolher, né, mano? O que tá fazendo, velho? Realmente não vai dar Tem algo de errado com o Norte Vendo as ações do Joyun Se eu for para o Norte Vai dar uma merda gigantesca Jair, compra só a promessa Kang Seok se tornou um membro da sua equipe Mano, todo mundo se tornou, né? Mano do céu Gangbook do Norte Escutem bem O Oeste não vai mais se esconder Ei, quem sou errou da Gangbook do Oeste A partir desse momento Escolheu ajudar o Jair, né? Declaro guerra contra vocês Mano Mano Cara Acertar um golpe válido em Rio Ó, tipo assim O cara é tão forte Que você não consegue Nem é uma missão para derrotar ele É uma missão só para acertar um golpe, tá ligado? Mano, esse Rio aí é forte, tá ligado? Guerras são divertidas Mas é uma pena A guerra que você tanto quer Vai acabar antes mesmo de começar Nossa, olha isso aqui, mano Agora a gente descobriu O que vem depois do SS+, né? Olha isso aqui Força SSR SR+, Mano Mano Aí chutou o balde, né? Aí chutou o balde Então é isso aí, rapaziada Cash no Prêmio que está atualizado Chegando nos semanais Muito obrigado pela presença Antes disso aí Deixa aí o seu like Se inscreve no canal Confira os links da descrição Entra aí no Telegram e no Discord Mais tarde tem vídeo de Wind Breaker Temos quase nos semanais lá também Em breve já vou colocar uma votação Para ver qual a próxima obra Que a gente vai terminar, demorou? Te vejo amanhã com mais vídeo É nós, estamos juntos Valeus e falou!